Então, boa tarde, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse primeiro seminário de CENTE da Filosofia Onissinos e agradecer também a presença de todo mundo. Eu venho aqui hoje, então, para trazer um recorte da minha pesquisa de dissertação. Ela é bem introdutória, né? Eu estou finalizando agora o meu primeiro semestre, então, o que eu vou apresentar aqui é o que eu tenho até o momento sobre a minha introdução. O meu trabalho, ele se intitula O Pensamento de Simone Veila acerca da percepção, uma análise a partir do ensaio sobre a noção de leitura. E o meu orientador é o professor Luiz Roden. Bom, eu apresento brevemente aqui o meu sumário, ficou um pouco desconfigurado, mas essa versão do meu sumário, ela é uma versão preliminar, né? Eu estou já trabalhando na nova versão, onde eu vou inserir um outro capítulo, onde o primeiro capítulo vai ser uma reconstrução histórica do problema epistemológico da percepção. Na Simone Veila, e talvez o quarto capítulo, ele seja suprimido até o final da dissertação. Eu ainda estou vendo isso com o meu orientador, né? Enfim, pela questão do tempo mesmo, para conseguir desenvolver bem o que eu me proponho nessa pesquisa. Então, o meu problema de pesquisa, ele pode ser formulado da seguinte maneira. Como Simone Veila pensa a percepção a partir da noção de leitura e como daí se desdobra também um problema ético-político, uma vez que a leitura não se limita aos objetos, mas também ao social. Então, os meus objetivos são, precisamente, analisar esse texto, o ensaio sobre a noção de leitura, procurando compreender de que modo ela vai pensar a percepção a partir da leitura, compreender a posição dela sobre o problema epistemológico da percepção e também mostrar de que modo a ação está condicionada nela a um tipo de leitura que se faz da realidade e quais são as implicações disso. Como justificativa para essa pesquisa, eu aponto duas, né? A primeira já é salientada pelo Fernando Rei Poente, né? Um dos principais comentadores da Simone no Brasil, de que há uma ruptura inicial entre os escritos dela de cunho mais político e os escritos de cunho mais místico. E isso porque os trabalhos dela foram publicados em grande parte, postumamente, né? Depois que ela morreu. E houve uma divisão entre a publicação por parte dos familiares e uma publicação por parte dos amigos dela, que eram padres. Então, é necessário dar uma ênfase também a outros temas dentro da filosofia dela, que eram igualmente caros a ela, como a ciência, como a percepção. O segundo ponto é que esse texto em específico parece não ter recebido ainda a devida atenção por parte dos comentadores. Então, entrando diretamente na minha introdução, o problema epistemológico da percepção, ele é trabalhado já ao longo da história da filosofia por diversos autores, né? Desde a antiguidade. Mas um dos autores que a Simone privilegia é o René Descartes. Isso, né? Em um trabalho intitulado Ciência e Percepção em Descartes, que é o trabalho com o qual ela adquire o seu diploma em estudos superiores em 1930. Nesse trabalho, ela vai se colocar a questão de que será se a ciência consegue nos proporcionar um conhecimento mais elevado do que aquele que a percepção sensível já poderia nos dar. E, mais tarde, ela vai escrever também A Percepção ou A Aventura de Proteu. Esse texto também é bem central. Eu ainda não tive acesso a ele, então, não tenho muito ainda como comentar sobre essa obra. Mas, basicamente, ela vai analisar o mito de Proteu procurando entender a aventura epistemológica humana e essa busca pela verdade. O seu último escrito, escrito em 1940, 42, mas publicado somente depois que ela faleceu, já em 1946, é um no qual ela vai pensar a percepção a partir da noção de leitura mais especificamente. Então, a gente pode ver que é um tema que ela trata desde os seus primeiros escritos até os seus últimos, um tema que permeia toda a sua filosofia e, portanto, não é um tema marginal para a gente compreender a sua obra como um todo. Por que ela usa o nome de leitura? Ela vai dizer, cito ela, o nome de leitura poderia ser útil pois essa palavra indica que se tratam de efeitos produzidos pelas aparências, mas não aparências que se mostram, se não muito pouco. O que se manifesta é outra coisa, análoga ao que são as frases para uma carta, porém, isso aparece como uma aparência e irrecusável com força de evidência. Isso seriam as significações. Então, para ela, nós somos tomados pelas significações no mundo do mesmo modo que nós somos pelas percepções, de forma imediata e brutal. Assim, no momento em que uma determinada leitura do mundo está operante, as outras leituras não seriam possíveis. A passagem de uma leitura a outra se daria, segundo ela, como um clique, né? E seria necessário uma investigação sobre o modo como se dá essa passagem de uma leitura a outra. porém, ela vai trazer dentro do próprio texto dela uma estrutura na qual ela vai passando de exemplos materiais, como a percepção de objetos sensíveis, até exemplos sociais, como a guerra, a política e a educação. Para ela, tudo isso seriam formas de modificação de leituras, mas a que ela mais dá ênfase é o trabalho, o qual eu também pretendo desenvolver um pouco dentro da minha pesquisa. Por fim, a nossa ação, ela depende, então, da leitura que a gente faz do mundo, a gente reage conforme aquilo que a gente lê. Um exemplo que ela dá dentro do texto é se uma pessoa está numa guerra e houve um ruído, e nesse ruído ela entende uma certa honra de ganhar aquela guerra, de participar daquilo ali, ela vai agir em conformidade com isso e ela não vai fugir dessa situação. Então, o problema disso, então, é as implicações éticas e políticas, porque haveria uma certa tentativa de imposição de leituras que é feita socialmente. Então, tentar impor ao outro a leitura que eu tenho dele é o que configuraria a conquista para ela. E tentar impor ao outro a visão que nós temos de nós mesmos, desculpa, essa seria a conquista e a outra seria a dominação. Então, o que eu tentei trazer aqui de forma muito geral e num esboço é essa concepção de leitura analisada a partir desse ensaio. mas é importante também compreender o contexto político de emergência, contexto social e político de emergência dessas ideias, que foi o contexto da Segunda Guerra Mundial. A Simone Velha, ela sempre foi uma militante muito ativa e, então, essa ideia da imposição de leituras, o que ela vai desenvolver em outros textos, como, por exemplo, a propaganda, como tentativas também de formular uma certa visão do mundo, surge também relacionada a esse momento. Mas, é interessante também entender como parece que ela está dizendo que a percepção, ela também não é relacionada só a um dado cognitivo e científico, mas também historicamente e materialmente construído e podendo ser modificada por meio do trabalho que age sobre a matéria. E um pouco dos meus próximos passos para essa conclusão, agora eu estou trabalhando, então, nessa reconstrução histórica da posição dela sobre o problema e é isso que eu tenho para trazer para vocês. Aqui estão as minhas referências. Como eu comentei, né, é um trabalho bem introdutório, então, o meu objetivo também é poder ouvir críticas, sugestões, tudo que possa fazer com que eu aprimore essa pesquisa e desde já agradeço a atenção de todo mundo. Aqui disponibilizo o meu e-mail caso alguém queira enviar alguma sugestão, contribuição e é isso. Então, muito obrigado, Letícia, pela apresentação do trabalho. Agora a gente tem cinco minutos para as perguntas, caso alguém tenha alguma pergunta. Pode ir tanto virtual como presencial. Então, agradeço, Leia, pela apresentação. Eu tive a oportunidade de fazer a cadeira de seminário de dissertação esse semestre, então eu tive a oportunidade de ler o seu trabalho, a sua introdução. Só ficou algumas questões assim que eu estava pensando em te trazer, né, que é, na verdade, eu queria saber qual que é a novidade em relação, por exemplo, assim, tem ali a ciência da percepção em Descartes, né, que ela tem uma obra falando sobre Descartes e eu queria saber um pouco mais assim se ela concordava com Descartes, qual que é a novidade que ela traz em relação a ele ou, enfim, se ela acaba trazendo alguma objeção. Seria mais por essa linha, assim. Muito obrigado pela tua apresentação. Deixa eu fazer uma... Quando você falava agora ao final sobre o conceito da ideia de imposição de leituras e tal, se isso aparece na Simone Weil ou se, pelo menos, isso pode ser um efeito colateral da tua pesquisa, pensar como que essa noção de imposição de leitura pode servir para repensar, por exemplo, o cânone da própria filosofia, sobretudo no caso em que a própria Simone Weil é alguém, vamos dizer assim, meio excluída do cânone, não é uma filósofa que é normalmente lida, a recepção dela ainda é bastante incipiente em comparação com a importância, com o volume de coisas que ela poderia aportar. Então, como que essa noção, se você pensou na possibilidade de que esse conceito dela de imposição de leitura também sirva para questionar o cânone? Vou responder, então? Obrigada pelas perguntas, né? Bom, primeiro, sobre a questão do Descartes, né? Esses textos da Simone, por eles tratarem, embora eles tratem de períodos diferentes da produção dela, dá para se dizer que, pelo que eu percebi, está até o momento com as minhas leituras, que não há uma ruptura entre o que ela vai estar trabalhando, mas sim um desenvolvimento em cada uma dessas obras e um acréscimo de mais reflexões. Nesse texto sobre o Descartes, ela faz uma reconstrução do próprio problema da ciência moderna a partir do Descartes, né? E depois ela propõe uma interpretação também dela sobre o Descartes. Ela estabelece distinções, eu não diria que ela vai totalmente na esteira dele, principalmente porque ela pensa muito a questão do trabalho, que é muito central nessa modificação das percepções, mas tem um exemplo muito interessante que ela traz dentro do texto dela, que é sobre o bastão do cego, que é um exemplo que o Descartes traz na adiótrica, e que ali parece ter uma relação muito próxima com o que ela vai falar depois das significações e da percepção. Ela vai falar desse exemplo que é quando o cego utiliza um bastão para encostar em um objeto, a percepção que ele tem não vai ser da sensação da coisa na mão dele, o que ele vai perceber é o objeto na extremidade do bastão. Então, essa ideia das sensações meio que como sinais para um outro, para um objeto que se encontra naquela extremidade. eu acho que isso tem uma relação com a noção de leitura, mas com a leitura que eu tenho até o momento, eu acho que ela não se confunde com o Descartes, eles têm momentos em que se separam sim. Espero que eu tenha respondido a tua questão. E sobre a pergunta do professor Gabriel, muito obrigada também. Olha, a questão da imposição de leituras é muito interessante, isso aparece no texto dela, como uma problematização que ela coloca mais no final. Esse texto, ele não foi concluído, ela acabou falecendo antes, então, ainda ela ia desenvolver um pouco mais do que ela conseguiu desenvolver ali. Mas, é muito interessante, eu penso várias relações possíveis socialmente hoje, inclusive, até na disciplina do professor Castor que a gente fez esse semestre, quando a gente estava vendo a questão da filosofia da migração, de uma certa visão que se tem sobre o migrante, de uma percepção que é atrelada ao físico, mas que também é moldada por discursos, eu acho que o cânone filosófico, ele também é uma certa forma de imposição de leituras, porque ele reduz o número de pensadores, ele é muito encerrado dentro de um número de autores que são os canônicos, que são aqueles para quem a gente sempre se volta. Eu acho que isso parece ter uma boa razão, porque eles deram boas respostas aos problemas que se propunham e formularam bem os grandes problemas, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente consegue encontrar outros autores também, como a própria Simone, que também trazem soluções interessantes e que seria preciso entender o porquê que também não poderiam ser abordados, então, para a gente poder dizer que isso não é uma forma de imposição de leituras, mas eu acho que sim, daria um trabalho interessante também investigar essa relação com a história da filosofia. Acho que é isso. mais alguma pergunta? A gente tem alguns minutinhos sobrando ainda da apresentação da Letícia. Perguntas virtuais, perguntas presenciais. Bom, então acho que a gente pode agradecer novamente a Letícia pela apresentação.